Eu sou Antônio Sátiro, o repórter do povo da TV Valparaíso de Goiás. Estou aqui no bairro Cruzeiro do Sul, na Avenida Comercial. Logo aqui na frente está o Parque São Bernardo e, neste sentido aqui, a terceira etapa do Jardim Céu Azul. Estou aqui para mostrar mais um descaso da população com a nossa cidade e, principalmente, com o bairro que eles moram. Não são todos, porque a gente não pode generalizar, mas alguns não têm respeito, não têm sequer consciência de que a cidade, de que o bairro é de todos nós. A Prefeitura faz o papel dela, está sempre limpando. Hoje estou fazendo essa reportagem, com certeza, essa semana a Prefeitura vem limpar e, infelizmente, algumas pessoas descompromissadas vêm novamente jogar lixo aqui. Segundo os moradores, aqui está aparecendo muitos bichos personintos, até cobra, escorpião, piolho de cobra, sapo, ratazana, tudo o que não presta está aparecendo aqui justamente por causa desse lixão a céu aberto. E isso não pode acontecer, porque a Prefeitura faz a parte dela, faz a limpeza e a população não tem consciência. O que é que está faltando para a população? É consciência ou mesmo vergonha na cara e deixe de fazer lixões a céu aberto em qualquer terreno baldio que eles encontram? Eu sou Antônio Sátiro, para a TV Valparaíso de Goiás.